Ai, que lindo! Aqui é a Havana, de Marabá. Estamos chegando aqui no supermercado, porque tem coisas que... Não é que dizem que tudo é barato, mas tem coisas que a gente tem mais barato, porque... Algumas coisas as pessoas aproveitam muito, sabe? O dinheiro tem... Quem tem se aproveita, tem quem não tem. A gente procura mesmo os mais baratos. Aqui é a Estalta. Aqui é a Avon. Já filmei aqui um monte de vezes aí. E a BL aqui. Ó. 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 Ó.